O Victor Aurélio mandou aqui, ó, Cincão, moro no interior do Nordeste e vejo pequenos influencers comprando terrenos, carros e ostentando dinheiro, divulgando o jogo do Tigrinho. É sustentável? Cara, pra eles é sustentável, né, cara, porque essa questão do jogo do Tigrinho, eu já venho criticando uma questão do... O FIFA é assim, né? Esses tempos a gente tava olhando lá, tipo, o Jô tava me mostrando uma vez de um cara que abriu um desses influenciadores patrocinados pela EA, né, e ele tava lá jogando FIFA, né, era algum desses FIFA, agora não é mais FIFA, né, agora mudou de nome, né, mas tem uma cartinha, uma cartinha com com borda preta, eu acho, uma coisa assim, a cartinha com borda preta, ela tem 0,005% de chance de cair a cartinha com a borda preta, tá ligado? E tal. E aí o cara abriu, o cara tava fazendo aqueles decks, abrindo vários decks, né, abrindo vários decks, né, e aí o cara pegou e falou assim, e o cara pegou e abriu lá uma dessas cartinhas, um dos decks que ele abriu, veio acho que 4 cartas de borda preta. Eu não lembro se era borda preta, borda dourada, é a borda mais rara que tem, a qualidade mais foda que tem de cartinha. Tipo assim, se num deck que vem 5 cartinhas, tem 0,001, vamos 0,005% de chance de cair aquela bordinha preta, o cara abriu o deckzinho, veio 4 cartinhas, irmão. Veio 4 cartinhas daquela borda lá, da mais difícil que tem, da mais rara impossível. Pessoal, é muito fácil. Eu jogava um jogo chamado Summoner's War, né, o Summoner's War. E é um joguinho desses que tu compra uns scrolls, sumona uns bichinhos, tem chance de vir uns bichinhos mais forte, tá ligado? Irmão, eu gastei nesse jogo aqui, vamos chutar 10 pau, vamos chutar 10 mil reais eu gastei nesse joguinho. Por que que o André gastou 10 mil reais nesse joguinho? Porque eu era um idiota? Sim. Porque eu ganhava mais dinheiro do que eu tinha de bom senso? Também. Mas sabe por que? Eu olhava o vídeo de algum desses influenciadores jogando o joguinho que eu gostava e ele abria o deckzinho dele e ganhou um, tinha um evento. Ah, tem um evento e tu ganha um scrollzinho pra vir o bichinho de luz ou de escuridão. O cara abria, nossa, vinha o bichinho 5 estrelas, pica da galáxia, top de linha. Aí o André fazia o evento, abria e vinha uma bosta. Só que se eu pagasse 100 dólares, vocês não ouviram errado, 100 dólares, eu podia abrir outro scrollzinho. E o que o André fazia? Metia 100 dólares. Tum. E ela abria e vinha uma bosta completa. Entendeu? E chegou o ponto que eu parei de jogar, obviamente. Eu não gastei 10 palmas, eu devo ter gastado facilmente uns 5 mil reais, tá? Mas a questão é, o carinha da borda preta lá, ele tirou 4 cartas e veio com a bordinha preta. Até alguém falou ali da possibilidade matemática disso acontecer numa cartinha, né? 0.0... Qual que é a chance de vir 4 bordinhas dessa numa carta? O que vocês tem que entender, que tanto FIFA, quanto o jogo do Tigrinho, quanto o Summoner's Wars... Quando tem grandes influenciadores jogando aquilo, das duas umas, das duas uma, ou ele tem uma conta alterada, ele tem uma conta onde é Lucky vezes mil, né? Sorte vezes mil, tá ligado? Ou eles mudam lá dentro do código, né? Bota lá o código. Como é que abre código aqui, galera? Eu não sei como é que faz código. Como é que faz código lá? Sei lá. If, if influencer, né? Igual Lucky vezes 100. Acabou. Acabou. E fecha o... Como é que fecha código? Fecha assim? É alguma coisa, é algo aparecendo com isso. Eu não sei, não sei programar. Mas você tá entendendo? Tipo assim, se o cara é streamer, if influencer, tá ligado? Se o cara é influencer, a sorte dele aumenta. Por quê? Porque quando o streamer lá tá jogando, tem um monte de idiota olhando. Quando tem um monte de idiota olhando, as chances são de quando o cara tirar a cartinha dele, quando o cara tirar aquela cartinha top, os idiotas que tão olhando fazem o quê? Passa o cartão. Eu sei. Eu sei isso. Porque eu já fui esse idiota. Eu já fui esse idiota. Tudo bem, era uma época onde eu ganhava, eu tinha mais dinheiro do que bom senso. Mas igual, eu já fui esse idiota. Então, tipo assim, tem influenciadores ganhando bagulho no jogo do tigrinho? Tem. E tem várias paradas no jogo do tigrinho. Ah, ofereceram pra mim alguma coisa relacionada a cassino aí. A cada 2 mil depósitos, né? Eu ganho 10 mil reais. Tá ligado? 10 mil reais. Tá ligado? E podendo chegar até 100 mil reais. Tá ligado? O limite de 100 mil reais por mês. Entendeu? Então, tipo assim, cara, isso existe. E os influenciadores, os influenciadores do tigrinho, assim como os influenciadores de FIFA, os influenciadores de qualquer coisinha que gere renda pra alguém, os influenciadores, óbvio que eles tão comprando carro, eles tão comprando terreno, eles tão fazendo investimentos com essa grana. A sorte é deles, que eles tão fazendo esses investimentos com esse tipo de coisa. Entendeu? Não tão gastando tudo em comprando carros super poderosos, algo do tipo, né? Ou coisa que perde muito valor. Enquanto eles tão comprando terreno e casa, tá de boa. Tá ligado? Mas o que vocês têm que entender é que sempre quando tem um estímulo financeiro por trás da coisa, seja ela qual for, seja ela qual for, é só vocês parar pra pensar, cara, eu acho que tem algo errado aí. Tá ligado? Agora mesmo, a gente tava ali no nosso Discord e tava o Claudio Negão. Esse é o nome dele lá no Discord, Claudio Negão. Tava o Claudio Negão jogando nesses jogos aí, não sei se era do tigrinho, era alguma dessas porra aí, tá ligado? E ele tava streamando pra gente, ele tava jogando 21, né? E tal. E ele ganhou uma quantidade de dinheiro significativa, tá ligado? Ele ganhou uma quantidade de dinheiro legal, ele ganhou um salário mínimo, tá ligado? E até ele assinou o Membro Founders por seis meses, sei lá. Ele falou, ah, se eu ganhar, eu vou botar Membro Founders há seis meses. Pegou e ganhou. Aí deu tudo certo. Só que você tá entendendo, tipo assim, ele falou pra mim, ele falou, cara, o que eu já perdi dinheiro nessa brincadeira não tá no GB. Então eu ter ganho mil reais pode parecer muito dinheiro pra quem tá de fora, pra quem só olhou esse pequeno momento aqui, tá ligado? Mas eu já perdi. Ele falou que ele bota uns 50, 100 pilas por semana pra brincar, brincar online. E eu falei, cara, se eu quero brincar online, eu vou jogar Apex Legends, que é de graça, meu. Se eu quero brincar online, eu vou jogar algum joguinho que é de graça. Não vou ficar jogando o meu dinheiro de verdade, alguma coisa desse tipo. Até porque eu sou empresário falido, né? Mas fiquem atentos, cara, sobre o Tigrinho, sobre essas plataformas todas aí, cara. Porque sempre tem pega-ratão, tá ligado? E não sejam dos idiotas que caem nessa brincadeira toda, tá ligado? Quando, até teve parente meu, quando tinha essas paradas de bingo e cassino no Brasil, sei lá, um pouco mais de 10 anos atrás, era, existia no Brasil isso, bingos, não era cassinos, mas tinha, tipo, esses vídeo bingos e coisa, não era ilegal. Entendeu? Tinha parente meu que trabalhava nessa brincadeira toda, tá ligado? Tinha parente meu que trabalhava nesse negócio aí, cara. E os caras falavam, cara, tem maluco que vem lá e perde 10, 15, 20 mil reais, assim, numa tarde, assim, tá ligado? Era uma parada muito bizarra, assim, tá ligado? Eu só escutava a história de um maluco que ia lá, volta, o cara ganhava 20, 30 pau nessa brincadeira, cara, no outro dia ele vinha, gastava 50. A casa, ela identifica quem são as pessoas que são viciadas, elas te dão um pouquinho de dinheiro e sabe que tu vai vir com muito mais depois, cara. Então, fiquem ligados, cara, fiquem ligados nessa brincadeira, nessa parada toda aí, quiserem jogar, joga, eu não tô nem aí, mas se eu pudesse recomendar uma coisa, eu recomendaria você não jogar.